A Centelha Divina A Centelha Divina. Pelo Universo. Uma multidão de livros aparece. Considerados sagrados, eles são a Bíblia, o Alcorão, a Torá e outros. Um ponto aparece, parece ser o centro, de onde todos esses livros são projetados. Um cono luminoso criado, por discos une-se a este ponto central. Quanto mais o raio de luz, se aproxima do centro, menores são os discos. Integrado neste raio, você sobe pelo fio, condutor central, e atravessa um ser. Esse ser é um sábio, o fio condutor que você segue passa pelo coração dele, e te leva ao ponto fonte da sabedoria, a centelha divina, a imutabilidade. Esta faísca, é para você. A sabedoria divina, é a centelha divina criando a vida, criando o humano, criando o ser. É esta centelha, que permite o retorno à fonte, a reconexão perfeita com a sabedoria última da, fonte, que é a do universo, a de todos os universos. A sabedoria, ao longo dos séculos, foi se diluindo em diferentes planos, perdendo-se assim a noção do fio condutor, e misturando-se com mentiras e alterações, criando-se uma sabedoria global, em que se esconde a mensagem principal. Ela está escondida, por meio de muitos conceitos que agem como nuvens escuras, escondendo a verdade do olhar dos, outros. Isso é semelhante ao planeta Terra, cuja sabedoria está oculta, do resto do universo por essa nuvem de matriz escura, que o envolve. A relação é consistente, na interpretação. Redescobrir a sabedoria é, antes de tudo, livrar-se de todas as mentiras, e falsas pretensões, de todas as construções errôneas que foram criadas, desde a origem, a origem do ser, a origem da vida, para reencontrar o, fio condutor. A remoção dessa diluição, permite que a sabedoria, seja concentrada e revelada a si mesmo. Ela se revelará, progressivamente, porque o fundamento da sabedoria é a centelha divina, que cria a vida e que está em conexão absoluta, com todas as almas deste universo. Não se detenha, na centelha divina, pois ela é inacessível para você. Ele foi escondido, do seu olhar para que você só, possa perceber, essa nuvem escura que o constitui e forma sua personalidade, sendo sua guia artificial. Então, integre suavemente, a profundidade do significado de sua personalidade, e veja nela os obstáculos a esta centelha divina. Apague as noções, que você tem e que lhe foram impostas, como as da sociedade de consumo, a ausência de reflexão, sobre si mesmo e sobre os fundamentos da vida. À medida que você se torna consciente, dos diferentes elementos que compõem sua personalidade, seu estado de ser, você pode ir mais fundo na busca por essa centelha divina, que está dentro de você. Claro que certos ambientes, são mais propícios a essa pesquisa, a essa introspecção. À medida que você se torna, consciente dos diferentes elementos, que compõem sua personalidade, seu estado de ser, você, pode ir mais fundo na busca por essa centelha divina, que está dentro de você. Claro que certos ambientes, são mais propícios a essa pesquisa, a essa introspecção. Veja sua própria interação consigo mesmo, veja como você se sente com seu ser, em seu espírito e em sua mente. E veja quem o governa. Reserve um tempo, para refletir sobre as palavras que você fala, e depois veja as interações, que você tem com seu ambiente, com outros seres e entenda se você é verdadeiro, ou se está incluído no relacional social, artificial. Pegue essa tangente difícil, porque exige muita energia, querer entender quem você é, para você e não para os outros. Aceite sua diferença, sua integridade e sua própria reflexão, sobre seu caminho que é único para você, pois está ligado a sua alma, que é única em sua formatação. A sabedoria não é expressa, a sabedoria vive através de todos os espaços emocionais, mentais e físicos que, você atravessa. Então veja, através de cada um desses espaços, a realidade do seu comportamento, e se ele está em sintonia com a vibração, da sua alma. Aproveite o tempo para pensar, sobre tudo isso. Veja todos os seus pensamentos, como indicadores de sua elevação. Quando você consegue se desprender, de todos os pensamentos alteradores e avassaladores, como o medo, a carência ou a inconsistência na vontade de querer acessar espaços, mentais ou emocionais, que não lhe pertencem. Aproveite o tempo, para se aceitar como você mesmo, e para aceitar o outro como eles mesmos. Não tente formatar ninguém sem primeiro liberar, com sucesso a centelha divina, dentro de você. Esta centelha divina é a jornada, de ascensão que irá impulsioná-lo, em direção ao seu verdadeiro caminho, libertando de todas, as pretensões e forças contrárias, que desejarão desviá-lo de seus sentidos. Os egos de outras pessoas, podem inconscientemente forçar você a se distrair de si mesmo, sob o pretexto de querer satisfazer o ego deles e, assim, desenvolver o reflexo do ego deles sobre você. Há uma noção importante, a saber sobre esse reflexo do ego. Ao acreditar que você está respondendo, ao ego dos outros por meio, de reflexões, ou orientações espirituais, você está inconscientemente desenvolvendo o seu ego. Portanto, cuidado para não cair na armadilha, e perceber a medida de suas palavras, perante os outros. Esteja no justo e na mais pura verdade. No entanto, para estar neste estado, em primeiro lugar, você não deve mais ter um receptor, para o ego dos outros, não deve haver mais ressonâncias. Quando isso é, feito, você gradualmente desenvolve, um estado de êxtase que lhe permite, estar em contato direto com sua centelha divina, mas primeiro você deve ter conseguido apagar, toda essa nuvem escura que o oculta. Feito isso, você se encontrará em um caminho luminoso, porque se torna da fonte, e terá adquirido um primeiro passo, em sua busca pela sabedoria. Esse primeiro passo, é feito por você e para, você, mas a interação com os outros é interessante, pois eles serão o seu próprio reflexo, e trarão pontos para você trabalhar em si mesmo. Isso deve ser levado em consideração, você gradualmente desenvolve um estado de êxtase, que lhe permite estar em relação direta, com sua centelha divina. Mas primeiro você deve ter conseguido, apagar toda essa nuvem escura, que o oculta. Feito isso, você se, encontrará em um caminho luminoso, porque se torna da fonte, e terá adquirido um primeiro passo, em sua busca pela sabedoria. Esse primeiro passo é feito, por você e para você, mas a interação com os outros é interessante, pois eles serão o seu próprio reflexo, e trarão pontos para você trabalhar em si mesmo. Isso deve ser levado, em consideração, você gradualmente desenvolve um estado de, êxtase, que lhe permite estar em relação direta, com sua centelha divina. Mas primeiro você deve ter conseguido, apagar toda essa nuvem escura, que o oculta. Feito isso, você se encontrará em um caminho luminoso, porque se torna da fonte, e terá adquirido um primeiro passo em sua busca, pela sabedoria. Esse primeiro passo é feito, por você e para você, mas a interação com os outros é, interessante, pois eles serão o seu próprio reflexo, e trarão pontos para você trabalhar em si mesmo. Isso deve ser levado em consideração, você se encontra em um caminho luminoso, porque se torna da fonte, e você terá adquirido um primeiro passo, em sua busca pela sabedoria. Esse primeiro passo, é feito por você, e para você, mas a interação com os outros é, interessante, pois eles serão o seu próprio reflexo, e trarão pontos, para você trabalhar em si mesmo. Isso deve ser levado em consideração, você se encontra em um caminho luminoso, porque se torna da fonte, e você terá adquirido um primeiro passo, em sua busca pela sabedoria. Esse primeiro passo, é feito por você e para você, mas a interação com os outros, é interessante, pois eles serão o seu próprio reflexo, e trarão pontos, para, você trabalhar em si mesmo. Isso deve ser levado, em consideração, torne-se um despertador, de sua própria consciência, para que ela possa perceber, todas as interações que você tem, com os outros. Para fazer isso, reserve um tempo para se analisar, e apagar gradualmente todas as falhas artificiais, que foram criadas ao longo dos anos. Aproveite o tempo para quebrar, esses códigos, para que você não, esteja mais sujeito, a essas informações erroneas. Quando isso for feito, você acessará uma segunda percepção, de sabedoria que será muito mais fluida, para você, porém abordá-la agora o impediria de entender o que é, porque todos os aspectos manipuláveis de sua mente, e sua mente ainda estão muito presente. Portanto, trabalhe neles e comece, a reagir à totalidade de quem você é. Trabalhe nisso, quando você trabalha em si mesmo, saiba que existe uma vibração de cura, para o espaço em que você está e para o planeta, também. Quanto mais você conseguir agir, por si mesmo na sua mente, na sua mente, mais vitórias você terá, e a recompensa será sua porque será fruto, do seu trabalho. É hora de agir em consciência e, sobretudo, de começar a falar mais como um ser divino, do que como um ser, humano. Quer dizer com isso, que a verdade que deve sair de sua boca, deve ser exata no que você entende, e no que sente, no momento em que é falada. Não se encaixe, nos padrões da sociedade, em relação aos outros querendo ser agradável, seja você mesmo sob o aspecto da verdade. Este é o primeiro passo. Gradualmente, você verá que as falhas vão sumindo, e desaparecendo aos poucos nesse espaço, emocional, e mental que é seu, pois é o que mais te incapacita, pois é o mais próximo, o mais maleável e o mais editável. Os aspectos energéticos, são uma abordagem completamente diferente, da sabedoria, mas entenda que sem essa purificação de sua mente e espírito, o aspecto energético ficará incompleto. Aproveite o tempo para colher plenamente, a vida dentro de você, a respiração dentro de você, e tenha em mente este caminho orientador que é o retorno, a centelha divina. Para isso, a partir de agora, considere que do seu coração um raio luminoso, se conecta a sua alma. Segure-o, consagre-o junto com o raio da deusa, pois você é um ser divino por direito próprio. Mantenha essa conexão, entre seu, coração e sua alma. Manter essa conexão, desperta a sua consciência, para essa conexão que é automaticamente integrada, a esse link. O mais importante é isso, porque dá uma tudo possível e a totalidade, do conhecimento assim se abre para você. O coração estando, em seu físico, você entende bem que para trazer a informação divina, através de sua alma, você tem que dar a ele seu ponto de origem no, físico, e esse é o seu coração. Então, haja com consciência, trabalhe isso. Pense no que acabou de ser dito, para que você possa vivê-lo, e irradiá-lo ao seu redor. Fonte, Elix. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz Vitória da Luz Se inscreva no canal Se inscreva no canal